E o Criciúma, mais uma vez, consegue um bom resultado em casa, dificilmente alguém bate o Criciúma já dois meses sem perder em casa, estádio cheio, problema que no segundo tempo o Vasco deixou de jogar e acabou cedendo o empate para o Criciúma de Bolacia que fez dois gols e é o cara do Criciúma. As análises do jogo, deixa o seu joinha, créditos ao Redação Esporte TV da Globo, vamos para o vídeo. É o máximo de associações permitidas, então o estádio está cheio em todos os jogos, porque é o que o estádio comporta, é uma comunidade que abraça demais aquele time ali, todo o sul de Santa Catarina. E aí o Bolace... Teve um close na hora que você acabou de falar, parecia combinado. Aí o Bolace é o cara que distoa mesmo nesse Criciúma, a capacidade que ele tem de leitura da jogada, ele está sempre muito bem posicionado, ele aparece para o jogo no espaço que tem que aparecer e é o cara que acaba construindo esse empate do Criciúma. O Vasco teve alguns pontos interessantes nesse jogo. David faz esse golaço aí, não estava bem na partida, mas faz esse golaço que é o que importa, um baita chute no ângulo, indefensável. Mas o Vasco é uma equipe que tem, não sei se o Coutinho concorda comigo, mas nos últimos jogos, tem começado a construir um pouco mais as jogadas pelo meio do campo. Era algo que o Vasco tinha uma dificuldade enorme, apostava só pelo lado do campo, nos cruzamentos, especialmente do lado esquerdo do campo. Mas agora é uma equipe que consegue construir, trocar passes, conseguiu fazer isso na casa do Criciúma. Acho que esse é o ponto alto do Vasco, que vale a pena ser valorizado. Uma equipe que contou com a participação do Paie, trocava passes, chegava até construindo a jogada até próximo da área, não era aquele time que apostava na ligação direta, somente na sorte, ou tentar rifar uma bola lá na frente para ver se ganhava a jogada, apostando muito no lado esquerdo como única alternativa. Não, foi um time que conseguiu produzir mais. Tem algumas dificuldades ainda defensivas, acho que o Criciúma conseguiu explorar. No fim, foi um empate amargo para o Vasco, porque ele tinha conquistado a virada importantíssima fora de casa. É, eu acho que o Vasco ontem teve dois problemas, assim. Acho que a parte inicial do jogo, o Vasco foi pouco competitivo na parte defensiva. Se a gente pega ali, até os 20, 25 do primeiro tempo, o Criciúma já tinha feito 1x0, né, numa jogada do Bolasce. Um erro, para mim, feio do Léo, assim, como zagueiro. Aliás, ele erra esse gol também depois, uma oportunidade que ele teve de fazer o terceiro gol do Vasco aí, né, nessa altura do jogo, seria o terceiro gol do Vasco. É um erro incrível mesmo para um zagueiro, né? É. É que ele se projeta ali, ele se joga. O jogo dele não foi bom, assim. Ele defensivamente cometeu erro no primeiro gol, né, do Bolasce. Alguns outras jogadas foram batidas também e acaba perdendo esse gol aí. Não vive, inclusive, uma boa fase, o Léo no Vasco. Mas o Vasco teve esse problema de ser pouco competitivo, não só o Léo, mas outros jogadores do sistema defensivo também. Até os 20, 25, o Vasco aos pouquinhos vai entrando no jogo e começa a controlar o primeiro tempo. Começa a botar mais o País no jogo. Gostei muito da atuação do Edson ontem. O Edson foi muito bem ontem, mais uma vez, aliás, era incompreensível para mim por que o Ramon Dias não dava oportunidade ao Edson e o tempo provou que o Ramon estava errado, pelo menos na questão de qualidade. Não sei se naquele momento ele não estava mostrando no treinamento, mas tem qualidade para se atipular esse time do Vasco. Inclusive, acrescentar nessa articulação central que a Jéssica bem citou, porque sai do lado direito. Se movimenta bastante. Se movimenta para o centro, está sempre carimbando a bola, se mexe muito, é rápido, tem boa técnica. Então foi um jogador que foi importante para o Vasco começar a controlar o jogo ontem. Vem a virada automaticamente com esse controle do Vasco. E aí no segundo tempo, para mim, falta muita maturidade e entendimento de jogo ao Vasco. Riffando muito a bola, prendendo pouca bola no campo de ataques. Se a gente recorta o segundo tempo em dois momentos, os primeiros 20 minutos, o Criciúma, perdão, teve uma série de chances para empatar o jogo já ali aos 20 minutos. Tem um ajuste ali que o Claudio Tenkat faz no intervalo do jogo. Ele começa o jogo com o Marquinhos Gabriel saindo da direita para o meio, o Felipe Matheus centralizado e o Alano pelo lado esquerdo. No segundo tempo, ele troca o Alano para o lado direito para ajudar na marcação do Lucas Piton, que aliás deu mais uma assistência ontem, é impressionante a contribuição a gols que ele tem. Isso inibe um pouquinho o avanço do Lucas Piton com o Alano que marca mais pelo lado direito. O Felipe Matheus partindo do lado esquerdo e o Marquinhos Gabriel mais centralizado. Isso dá uma ajustada defensiva no Criciúma, né? Por mais que tenha influência ofensiva, defensivamente também teve, acabou tendo uma carga de melhora para o Criciúma no jogo. E o Vasco prendendo pouca bola na frente, é claro, sem o Verrete ontem, que é um jogador que sabe fazer isso, pesou. Paia cansou a partir da metade do segundo tempo. Tem uma mexida que o Rafael Paiva faz, que eu acho que também contribui para isso. Ele tira o Rayan, na metade ali, na metade não, no início do segundo tempo ele tira o Rayan. Ele é forçado a tirar o Hugo Moura, que é um volante de mais marcação do que o Souza, que entra depois, acaba não contribuindo nesse sentido. E o jogador que entra no lugar do Rayan é o Eric Marcos. É um ponto, jogador de velocidade, de drible. Ele até fica variando, ele ora o Eric Marcos para o centro do ataque, depois bota o David para o centro do ataque. Nenhum jogador consegue ter uma retenção de bola na frente para conseguir tirar o time de trás, para o Vasco sair um pouquinho daquela pressão. Na metade do segundo tempo o Vasco consegue controlar isso, mas na reta final do jogo, com as mexidas do Tenkat, é aquela pressão o tempo inteiro. O Rafael Paiva ainda coloca o Maicon na zaga para tentar ter um zagueiro a mais para disputar a bola aérea. Mas o gol da vitória do Criciúma, para mim, é um cruzamento muito inteligente do Matheusinho. É o Matheusinho que voltou ontem e é um dos melhores jogadores do Criciúma no campeonato. Ele faz o cruzamento fora do raio de alcance dos zagueiros do Vasco. É aquela bola mais viajada na segunda trave para pegar o Bolasci num confronto com o Paulo Henrique, que é um jogador bem menor do que ele. E aí o Bolasci acaba ganhando o duelo e fazendo o gol. O Bolasci chegou depois do Campeonato Estadual, mas já é o artilheiro do Criciúma na temporada. É um jogador que é fundamental. E aí, quando o Criciúma traz o Bolasci, muita gente imaginou, ah, mais uma contratação pitoresca do futebol brasileiro, né? Compararam com algumas outras aquisições que não foram tão boas assim, foram só inusitadas. E o Bolasci tem provado com o tempo que está em outra prateleira. É um jogador que é o principal jogador do Criciúma e está muito focado, está muito dedicado. Ele se adaptou bem rápido à cidade, né? Que a galera de lá fala, ao clube, ao convívio com os torcedores. O Cilha gosta muito dele. Está sendo bem bacana de ver o Bolasci com o Criciúma. Os dois gols deles são interessantes. Porque acontecem, mostram como ele é um jogador versátil. Nesse ele começa, ele constrói a jogada e aparece para finalizar, aparecendo no espaço, né? Se deslocando com inteligência para aparecer para a conclusão. E no lance da cabeçada, no gol de empate, ele sobe com muita força, que também mostra como ele consegue vencer a marcação. Então, estou contigo, assim. Foi um machado aí do mercado que o Criciúma trouxe e está fazendo a diferença para o Criciúma se manter um pouco tranquilo na tabela. E é um time muito legal de ver jogarem pela organização. A gente olha o elenco do Criciúma. Tem que fazer um baita trabalho. Faz, é um excelente trabalho. É um excelente trabalho. Ele já tinha feito um grande trabalho no Londrina e outro no Brasil de Pelotas também. É um treinador que consegue se notabilizar por trabalhos longevos. Ele consegue construir trabalhos de mais de uma temporada e os jogadores se adaptando à forma como ele monta as equipes. O Tenkat tira o Criciúma da Série B do catarinense e hoje está na Série A do Brasileirão, né? É, e tem jogador nesse elenco do Criciúma aí que jogou Série C. Leva ao bicampeonato do catarinense. É o melhor time já há duas temporadas de Santa Catarina. E, por exemplo, o Rodrigo Zagueiro jogou Série C pelo Criciúma. O Gustavo Goleiro jogou Série C pelo Criciúma. E estão jogando Série A e jogando bem Série A. Não são jogadores que estão tendo ali muita dificuldade num contexto de elite do futebol brasileiro, que o nível é muito maior. E, na minha opinião, isso vem, é claro, por dedicação individual de cada um e qualidade, mas também porque é um time organizado. É um time que sabe o que fazer dentro de campo. E o Vasco está naquela caminhada. Está tentando se recuperar. Tem jogadores para entrar no time ainda. Mas eu acho que não é aquela expectativa que se chegou a ter num primeiro momento. De que o Vasco já brigaria por uma vaga no G6, já se encaminharia ali às primeiras posições do campeonato. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer nesse Vasco, para se colocar nesse nível. E o técnico do Criciúma tem cátido sendo elogiado pelos comentaristas. Um grande técnico que fez um bom trabalho no Londrina e no Brasil de Pelotas, agora no Criciúma, está fazendo um excelente trabalho e é elogiado pelos comentaristas. Minha análise do trabalho do Rafael Paiva, técnico do Vasco, que está com um aproveitamento de 56%, 57%. Um aproveitamento razoável. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.